Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom galera, nessa videoaula eu vou mostrar pra vocês uma configuração bem legal que vocês podem fazer dentro do seu microtik. Caso vocês queiram fazer sub-LANs, né? Então vocês vão trabalhar com VLANs pra fazer esse sistema, tá? Vou vir aqui, tô com o roteador 2 aberto e com o roteador 1 aberto. O roteador 1, pessoal, a gente não precisa ter acesso. Por que não? Porque a gente tem acesso ao nosso roteador. Faz de conta que o seu roteador não é da operadora X, beleza? Então eu recebi um link através de uma VLAN, onde o meu microtik não tem nenhum tipo de configuração. Somente da VLAN. E ele está funcionando. Beleza? Tô conseguindo fazer o ping aí e tá funcionando perfeitamente bem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma interface, por exemplo, interface 2 e vou definir o endereço X aqui e vou criar uma VLAN em cima dela. Vou vir aqui em VLAN, sinal de mais. Posso deixar como VLAN 2 e deixar aqui o ID dela como 2. Agora eu vou colocar uma interface que vai sair, que vai ser uma saída na rede, tá? Essa interface fisicamente é a porta do microtik, tá bom? Fiz isso aqui. Beleza. Vou vir em IP, address. Vou definir o endereço IP para essa interface, por exemplo, 92688.1 barra 24. Tranquilo, vou escolher aqui a VLAN 2, aplicar, ok. Depois, vou vir aqui e ver se eu tô com o DNS. Ah, tô com o DNS aqui funcionando, da telefônica, da Vivo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem o router. Já tô com o acesso à internet que eu testei. Beleza. O que é que eu preciso fazer? Eu vou criar... Deixa eu ver. Eu posso fazer uma configuração de PPPoE, ou uma configuração de hotspots, ou uma configuração de router mesmo, tá? Eu vou fazer uma de router que é mais simples. Vou vir aqui em IP. Como eu já acrescentei esse endereço IP, eu vou criar um DHCP serve em cima dessa interface. DHCP, VLAN 2. Ele já identifica aqui o endereço IP. Beleza. Next. Pronto. Olha só. Eu vou ligar um computador exatamente na interface 2 para ver se ele consegue puxar a internet. Ele não vai conseguir puxar a internet, pessoal. Por que não vai conseguir? Porque ainda tem coisas para fazer liberações de configuração nessa porta do MicroTik. Nessa porta 2 da VLAN. Então aqui, quando eu tento puxar a internet desse jeito, no meu computador com o Windows 7 aqui, ele me dá aqui, ó, acesso à internet, sem acesso à rede, eu vou em detalhes, ele me dá aqui o endereço IP 169254, aquele IP, a pipa, né? Que é o IP classe B, tá? Então vocês não estão vendo o que eu estou vendo, porque tá em outro PC isso aí. Na sequência, o que eu preciso fazer para liberar isso aqui? Lembrando que aqui, eu não quero usar NAT. Eu não quero fazer o mascared aqui, ó, tá? Não quero fazer isso, tá? Isso aqui, esquece. Deixa, viu? Quanto mais, se vocês conseguirem trabalhar na sua rede sem ter NAT sobre NAT, é muito melhor a sua rede fica. Então, se você vai fazendo NAT, 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 a rede fica uma bosta, tá, gente? Então, vocês tentem entender essa jogada, que é uma parte interessante. Aqui, eu vou mostrar para vocês na hora que ele estiver puxando o endereço IP, tá bom? Por quê? Porque aqui é uma parte de configuração avançada, onde eu conseguiria fazer aqui VLAN para porta 3, porta 4 e porta 5, cada uma trabalhando com o endereço IP diferente. Por exemplo, eu vou montar isso aqui, vai. VLAN, vou colocar aqui VLAN 3, 3 e vai sair na porta 3. Show. VLAN, VLAN 4, vou colocar aqui 4 e vai sair na porta 4. Ótimo. VLAN 5, vai sair na porta 5 com ID 5. Beleza. Vou vir em IP address e vou colocar aqui, ó. Sei lá, poderia colocar outros endereços IPs. Ou então, subdividir, vou fazer melhor. Além de ser um barra 24, eu vou colocar um barra... Pode ser um barra 30, na VLAN 2. 30, na VLAN 2. Deixa eu colocar aqui o... Deixa eu colocar o 9 aqui. A VLAN 3. Vai ter esse endereçamento. Ó, fiz errado. Espera aí. 8. Barra 30. Deixa eu barra 24 aqui. Na VLAN 2. E aqui eu vou fazer, criar uma nova rede. 9.2.68.90.1 barra 24. E vai ser escolhida a VLAN 3. Opa, VLAN 3. Aqui. Tá. Vou colocar aqui agora. 1.72.16.20.1 barra 24. Na VLAN 4. E assim, poderia... Vou colocar outro aqui, vai. 10.5.2.1 barra 24. Na VLAN 5. Aqui, pessoal. Eu dividi... Cadê? Fora esse aqui, que é o link. Eu dividi. Tenho 4 redes diferentes, dividido por VLANs. Tá? Eu vou trabalhar com essa aqui, que eu já tive o DHCP aqui. Tudo bem? Até aí, tranquilo, né? 24. Beleza. Tranquilo. O que é que eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal? Que cada rede dessa vai sair pra um endereço, pra uma porta física, né? Onde eu plugar. E os computadores vão estar navegando entre VLANs, né? Aqui vai ficar desse jeito. Vou fechar isso aqui. Vou deixar o DHCP aberto aqui pra vocês verem. Vou fechar isso aqui também. Vou vir aqui no firewall. Vou deixar aqui o NAT dessa forma pra vocês verem. Colors. Tá. Eu vou fazer um controle de banda. Somente em cima de uma rede pra vocês verem, tá? Então, vou lá. Vou pegar aqui. Rede. Rede VLAN. VLAN 2. 192.68.88. 202.8.0.24. Quero que essa rede trabalhe aqui com 2 MB. E 2 MB. Beleza. Quem se conecta nessa rede vai estar em cima dessa banda aqui. Só que vocês podem ver que eu não criei NAT aqui ainda, tá? Beleza? E aqui, o meu computador não consegue pegar endereço IP. Desse DHCP criado em cima de uma VLAN. Então, para isso, eu vou mostrar. Na verdade, na hora que ele pegar esse endereço IP, eu vou testar aqui pra vocês verem. Pra vocês verem, ok? Bom, pessoal. Ai, caramba. Bom, galera. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Tá sem NAT. Eu vou clicar na minha interface de rede e vou desativá-la. E vou reativá-la. Tá vendo que ele já conseguiu pegar o endereço IP aqui, né? Tá vendo que ele tá nesse bloco e tô sem NAT. Beleza? Eu vou fazer um teste de banda. Isso aqui vai levar os 2 MB sem NAT. Quer ver? Vou fazer um teste agora. Eu vou acessar aqui no outro PC. O site do Speedtest, onde ele vai fazer aquele testezinho lá de banda. Já subiu aqui. Já consigo ver. Aqui, ó. Batendo os 2 MB aí, tá? Aqui, ó. Vermelhinho. Pegou o endereço IP, né? Do cliente. Pegou aqui o MAC address. O hostname do PC que conectou nessa VLAN. Beleza? Pegou as informações corretas aí, ó. E aqui eu tô sem NAT. Por que que tá funcionando dessa forma? Porque da RB1 pra RB2 tem uma rota estática. Então, essa parte de rota estática ou dinâmica é uma parte que tem que ser trabalhada e elaborada direitinho justamente pra você não ter NAT sobre NAT. Por exemplo, se eu quiser liberar um endereço, esse endereço aqui pro cara, se fosse um servidor, o Windows 2008 serve. Quero liberar o terminal service nele. Eu posso liberar aqui? Nem preciso liberar aqui. Eu posso liberar o acesso lá no meu primeiro roteador aonde entra a internet. Dessa forma, eu não vou ficar atrás de NAT sobre NAT e tendo problemas com liberações de porta. Tá? Então, aqui eu mostrei pra vocês, na prática, como que funciona, né? Como que você configura e divide o seu microtec pra trabalhar com VLANs. E essas próprias VLANs conseguem distribuir as conexões pra sua rede. Poderia estar montando uma conexão PPPoE e indicando uma VLAN, né? Pra trabalhar em cima dessa comunicação. Entendeu? Dessa forma, você vai ter o mesmo procedimento. Os clientes vão se conectar e não vão precisar passar pro NAT. Tá? E na hora que eles vão se conectar aqui, eles vão conseguir autenticar normalmente e navegar na internet. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Aqui no ArpList, ele me mostra o endereço IP e o MAC do usuário que tá através da VLAN 2. Dessa forma, a gente consegue subdividir a nossa rede de uma forma elaborada e bem pensada. Desse jeito, você consegue aumentar a qualidade e o desempenho do seu provedor de internet. Tá? Então, não é só pegar a videoaula que tá na internet, achar que faz, sem entender o que vocês estão fazendo. A principal ideia do MicroTik e desses cursos em videoaulas que eu faço pro pessoal em particular ou em grupo é justamente mostrar pra vocês o que vocês precisam entender sobre o conteúdo. Porque assim, pegar aqui e sair clicando, todo mundo faz, não tem erro, entendeu? Todo mundo clica e acha que tá certo. Só que você clica aqui, ah, acho que é isso, acho que é isso, acho que é isso, vou criar um Tuneo IP. Ah, pronto, tá criado o Tuneo IP. Entendeu? Clicou OK ali, colocou o endereço, tá criado. Não é assim que funciona. A ideia é conhecer e saber o que vocês estão fazendo pra vocês saberem se é bom ou se é ruim. Entenderem mais sobre a lógica do sistema. MicroTik, como vocês podem ver, ele tá aqui do lado, essas barras de ferramentas aqui, né? Onde tem diversas ferramentas, porém, assim, tem várias coisas. Só que você dá uns 4, 3, clique, e você já acha que tá funcionando bem. É igual VPN. O pessoal monta uma VPN e fala, ah, já tá funcionando, tal. Só que eles não elaboram a ideia da VPN, né? Você coloca lá, faz um Tuneo e fechou, beleza. Tá funcionando. Só que o controle e o gerenciamento da rede, dos PCs internos, ninguém faz, ninguém pensa. Então, a diferença entre uma rede bem elaborada, que você contrata um profissional que conhece e sabe o que tá fazendo, é isso, você tá pagando pelo conhecimento do cara. Então, é isso que eu queria ter mostrado pra vocês nesse vídeo, como que funciona essa parte, tá? Caso vocês tenham interesse em contratar consultoria e suporte, pode me adicionar no Skype, pode me ligar aí, meu contato tá abaixo do vídeo, na descrição desse vídeo. Acessar também aí o site da i7telecom, né? i7telecom.com.br, lá tem as formas de contato. Agora, uma novidade. Pra quem tá precisando aí de algum serviço, antes eu não aceitava cartão de crédito, agora eu estou aceitando cartão de crédito e vocês podem dividir o valor do seu serviço aí no cartão de crédito também, pra facilitar pra vocês também, beleza? Bom, galera, é isso. Se você tem interesse em montar um provedor e não sabe por onde começar, faça consultoria e suporte através do Skype, né? Sobre essa estrutura e essa ideia do provedor. Bom, até o próximo vídeo e fui! Bom, até o próximo vídeo e fui!